MÚSICA Estamos aqui a ver um projeto já adiantado no InteriCAD Lite. Eu estou no módulo de 3D e agora vamos ver como é que nós podemos utilizar o plugin de importação do 3D Studio para colocar aqui modelos. Portanto, aqui o que eu vou fazer é ir aqui a File, Import, Import SketchUp 3DS. Vou selecionar aqui. Vou selecionar o cheiro que quero importar. Vou aqui buscar. E de seguida tenho aqui várias opções, desde manter as unidades originais que eu vou fazer, Merged Current Scene ou Clear Current Scene. Esta opção é muito importante. Se eu selecionar Merged Current Scene, ele coloca-me este modelo dentro deste espaço sem me apagar o resto. Se eu fizer Clear Current Scene, ele apaga-me absolutamente tudo o que é que está e fica só o modelo 3DS que eu vou introduzir. Neste caso, vou manter conforme está. Ele pergunta-me ainda se eu quero explodir o modelo. Eu vou dizer que não. Portanto, vou desativar o Explode. Não vou ativá-lo. Se ele ativasse o que ia acontecer é que cada componente 3D deste modelo 3DS ia ser um objeto em separado. Portanto, se eu quisesse mover-lo de um lado para o outro, ia ter que selecionar cada um deles. A seguir, posso definir que quero indicar um ponto de inserção. E é isso que eu vou fazer. Portanto, eu clico aqui. E agora vou aqui ao modelo 3D e vou selecionar este ponto como ponto de inserção. Faço OK. E vou ter, então, o meu modelo inserido no InteriCAD Lite. Ele agora vai fazer aqui um cálculo de superfícies. Faço OK. E cá está. Portanto, ele colocou-o ali. Vamos outra vez entrar dentro do espaço e cá estamos nós com o nosso modelo 3D inserido. Simplesmente ele está demasiado pequeno. Portanto, eu agora quero tratá-lo. Para isso, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui onde diz Object. Vou selecionar, por exemplo, Rotate. Vamos rodar este modelo. Seleciono o modelo. Carrego no botão direito do rato para confirmar. E agora, defino um ponto de inserção. Portanto, um ponto de base para o meu Rotate. E vou rodá-lo, então, a 90 graus. Cá está ele. Agora, vamos fazer ainda outra coisa que é colocá-lo a uma escala correta. Portanto, eu vou... Portanto, tenho aqui um modelo inserido. Vou onde diz Object. De seguida, Edit Object. Seleciono o objeto que eu pretendo editar. E agora tenho três opções. Portanto, eu posso carregar no botão direito. E aparece-me aqui para mover. E eu posso usar, então, estas coordenadas. Para mover o meu objeto numa determinada direção. Portanto, de acordo com aquilo que eu desejar. Portanto, eu posso mover para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Portanto, o que eu quiser. Vamos experimentar, por exemplo, o modelo aqui mais para dentro. E posso rodá-lo ou fazer um Scale de acordo com valores e dados. Aquilo que eu vou pretender agora vai ser mudar a escala. Portanto, vou carregar sobre ele no botão direito e seleciono Scale. E agora vou mudar as coordenadas XYZ. Portanto, eu vou fazer isto de uma forma mais ou menos aleatória. Se quiser exigir aqui a mesma das dimensões. Faço Apply. E de seguida Close. E fico, então, com o meu modelo em 3D pronto para ser utilizado no InteriCAD Lite. Sendo que eu agora tenho que fazer aqui uma série de operações. Nomeadamente, colocar materiais como se um objeto do InteriCAD Lite se tratasse. Portanto, eu agora posso utilizar, tanto vou aqui a Material Editor. Posso, por exemplo, atribuir a mesma madeira que está a ter usada neste espaço aqui. Todas as faces do piano, conforme podem verificar, tanto aqui colocá-las, de forma a termos o piano com todos os materiais necessários. Saibos. Amém. 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 Amém.